Olá pessoal, para fazer o nosso biscoito de polvilho saudável nós vamos precisar de 2 ovos inteiros 5 colheres de sopa de gergelim que eu deixei de molho de um dia para o outro escorri 1 colher de sopa de linhaça farinha de linhaça que também eu deixei de molho de um dia para o outro 4 xícaras e meio de polvilho doce 1 colher de sopa de sal 1 xícara de leite 180 ml de óleo de gergelim, mas você pode substituir por azeite e 2 xícaras de água que a gente vai ferver daqui a pouco a primeira coisa que a gente vai fazer é pré-aquecer o nosso forno em 180 graus e colocar a nossa água para ferver vamos misturar o leite o azeite ou o óleo de gergelim o sal e o polvilho agora os ovos a água a linhaça e o gergelim e o gergelim eu vou adicionar mais uma xícara de polvilho porque ainda não chegou no ponto vou adicionar mais uma xícara e uma colher de sopa de óleo ou azeite daí você vai adicionando o polvilho no total que você já tiver colocado aquele 1 kg tem que estar esse ponto aqui mas se o seu ovo for maior do que o meu você vai ter que usar mais um pouquinho do que 1 kg 1 kg e 100, 1 kg e 200 aí é só colocar em um saquinho assim ó eu fiz um furo no saco e colocar nas forminhas e aí e aí então pessoal 1 kg de polvilho dá essa quantidade aqui ó de biscoito se você quiser ele tipo uma bolacha você coloca menos polvilho se você quiser que fique mais altinho você coloca mais polvilho se adicionar mais polvilho adiciona um pouquinho mais também do óleo que você escolheu pra estar fazendo compartilhe com suas amigas faça o teste em casa tenho certeza que suas crianças vão adorar um beijo fica com Deus até o próximo vídeo tchau eeey ataca